BGS 2018, a gente chegou hoje aqui no dia 12 de outubro de 2018 pra conferir quais são os próximos lançamentos e o que vai agitar o mercado de games. Vem com a gente! Estamos aqui na BGS 2018 e a gente acabou de testar Resident Evil 2, um remake do jogo lançado por Playstation 1 há muitos anos atrás. Eu fiz a missão da Claire, em que eu tive que lutar já contra um dos chefes, o William Berker, e o Leandro fez a missão do Liam. O jogo está bem fluido, só que ele está aparecendo muito com o que a série tem criado nos últimos anos. Vamos ver como é que vai ser o decorrer do lançamento do jogo. Agora a gente vai continuar testando um pouquinho mais os jogos que tem aqui na feira. Vamos lá! E aí, quais são as suas primeiras impressões da BGS 2018? Olha, muita gente! A gente tentou entrar agora no stand do Playstation, acho que eu cuspi em você. A gente tentou entrar agora no stand do Playstation, mas a gente meio que foi expulso de lá. Não sei porquê, parece que tem alguma coisa VIP, alguma parada assim. Tá certo que começou a feira faz uma hora, então... Mas a gente vai testar aqui no Xbox One, Kingdom Hearts 3. A gente acabou de testar o Resident Evil 2, eu achei bem legal, eu tive que já lutar contra um chefão lá. E aqui no Kingdom Hearts 3 é um jogo que, assim, eu tenho muito carinho, né? A série eu tenho muito carinho, eu gosto bastante. E vamos ver como é que vai ser. E nem só de jogos AAA vive a indústria de games. A gente tá aqui na Avenida Indy, onde a BGS fez um espaço especial, como sempre tem feito, reservado para os jogos indies. Tem muito jogo brasileiro, muito jogo bom, e a gente vai dar uma conferida agora. Vamos lá? Pessoal, a gente tá aqui no estúdio do Ananin, onde a gente tem uma nova versão dos trajes fatais. A gente tá com o Anderson e com o Jonathan aqui, que vai falar um pouquinho do jogo. Então, realmente, como você já disse, essa é a nova versão. No ano passado, a gente tava aqui com a versão que a gente chamava ainda de Minimal, que era que tinha ainda um botão. Mas nessa aqui a gente já reformulou bastante coisa, inclusive os botões. O que antes era um, agora já são quatro, sendo dois para golpes normais e dois para poderes. E uma série de outras coisas que o pessoal que tá ouvindo, vendo a gente, se puder ver lá nas redes sociais, vai conseguir entender um pouco melhor. Nosso jogo, a gente tenta deixar ele simples, no sentido de conseguir trazer novas pessoas para estarem jogando. Mas ele não é simplório, nem um pouco. Ele tem várias camadas ali para aqueles que são mais experientes também. Não é porque a gente tá vazando, não, mas tá ficando legal. A galera que gosta de arroz de luta, se puder nos dar uma oportunidade de testar. Essa nova versão a gente vai estar liberando em breve, logo, logo. Quem puder testar e conferir, e puder seguir a gente nas redes sociais, seria muito bacana. A gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui. Rodarki, você está lá? Dispatch, eu tenho uma emergência aqui. Então, nós somos companhia de Poles. Na Brasile Game Show, este ano, gostaríamos de apresentar vocês dois de nossos jogos. Players of Fear e Observer. Muitas são jogos de horror, mas não são a typica de uma, como o sangue, o violência. Eles são jogos de horror psicológicos. Então, a história e emoções são os mais importantes fatores, quando produzimos os jogos. Depende do jeito que você joga o jogo, você tem três diferentes endos em cada jogo. Então, isso é algo que pode ser uma grande vantagem para os jogadores. Nós temos ambos para o PC, PS4 e Xbox One. Players of Fear, nós temos também para a plataforma de Nintendo Switch. E Observer vai estar em Nintendo muito breve, no final deste ano. Então, eles estão no nível agora? Sim, exatamente. Oh, isso é legal. Exatamente, exatamente. Só para jogar. Obrigada. 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 Meu nome é Daniel Lozatli. Eu sou um Observer. Pessoal, a gente está aqui com o Thiago, da Cadabra Games, e ele vai falar um pouquinho do Ador, o novo game que eles estão entrando no mercado também. O Ador, ele é um RPG de ação focado no combate. O diferencial dele principal é que, em vez de você utilizar a arma ou você utilizar a magia, você utiliza as criaturas que você captura no combate. A história principal é que o nosso personagem era de um clã de adoradores. Aí, esses adoradores, com o tempo, foram se perdendo. E o equilíbrio que existia na natureza também foi perdido. E por isso as criaturas acabam sendo amaldiçoadas. E aí, para você retornar a esse equilíbrio da floresta, você tem que eliminar essas criaturas amaldiçoadas. Olha o primeiro, que desgraça. Dá um clube nesse aqui. Calma, calma. Volta o cabelo de caba, deixa o cabelo, dá um clube aí. E além de games, atrações, youtubers, uma coisa também que chama muita atenção nesse evento são os cosplays. Não, não é... Não é cos... cospi... cospe... cos... cosplay. Por que que ele tem um sorvete na mão? Por que ele tem um sorvete naia? O que ele tem um sorvete na mão? O que ele tem um sorvete na mão? Tá se encerrando mais uma PGS 2018, pelo menos hoje, né? Tava bem cheia, bem lotada, bastante gente, mas deu pra testar alguma coisa, né? A gente testou um pouquinho de Kingdom Hearts, a gente testou Resident Evil 2 E você testou que jogo, Leandro? Turma da Mônica, turma da Mônica, ó, tá passando ali, ó É um jogo legal, vai De qualquer forma, a feira é válida, ela mostra o pouco quem vai movimentar o mercado de games O que vai acontecer nos próximos meses E eu acho que faltaram algumas novidades Justamente porque ano que vem talvez tenha um ponto de virada no mercado Justamente com talvez o anúncio de um Playstation 5 Ou alguma outra questão de plataforma Mas vamos lá, vamos ficar acompanhando Por isso, acesse nosso site www.perdimmeusóculos.com.br Acesse nossa página do Facebook pra não perder nada Tente se ver mais Até